Eu deixo uma história bem bacana, eu tava gostando dessa história. Eu tenho um irmão, que eu sempre conto assim, da família, a cor da família, né? Eu tenho um irmão que é meio baitola. Assim, ele é conhecido como o sol da manhã. Sol da manhã é aquele que você pensa que não queima, mas queima. Só que eu já conheço meu irmão, eu já denomino ele como o sol das 5 da tarde, que é aquele que já vem queimando desde cedo. O menino não é v**** de hoje não, já faz tempo mesmo, ele é coisado mesmo. E ele tem um trejeito, porque tem vários tipos de bibinha, né? Tem um baitola que você olha e nem percebe que é viado, mas tem outros que você já olha e já percebe. Ele é o viado curto-circuito, o baitola curto-circuito. Como é que é esse? É aquele que parece que tá levando a um choque. Você chega pra ele e diz assim, ó, e aí, viado? Ele diz, e aí, Bento? Aí dentro, baitola. Aí eu peguei ele, Xuxa. Peguei ele outro dia, com a sacola na mão no ponto do ônibus, ó. Ele assim, ó. Parece que tem um negócio, parece que tem um pendrive no caneca. Ele só aqui, ó. E segurando a sacola, eu digo, opa, vou fazer uma pergunta a ele pra ver se ele responde só com a boca agora. Porque tudo que ele falava era só dos três jeitos. Eu fiz uma pergunta um dia, eu disse, tá indo pra onde? Ele disse, vou sair, tomar banho, dar o caneca e o problema é meu. Ele só fala se mexendo. Aí eu peguei ele, com a sacola na mão aqui, ó. Aí eu digo, pronto, eu vou mandar um amigo meu ir lá, senão ele vai pensar que é pegadinha. Eu chamei um amigo meu e disse, ó, pergunto onde é que fica a avenida principal que eu quero ver o meu irmão falando só com a boca. As mãos estão ocupadas. Dez sacolas na mão e dez na outra. Ele vai ser obrigado a falar que nenhum homem pela primeira vez. Não vai fazer essas fuleiras, né? Vai lá, eu tenho um amigo meu que é muito bonito. Não só o jeito não, mas o nome. O nome dele é lindo. A mãe dele passou dez anos pra colocar o nome naquele menino. Eu acho muito bonito quando a mãe se preocupa com o nome do filho. Que nome, que nome? Me arrepio todinho quando eu falo. Josébson. Josébson. Quando a mãe dele tá com raiva, ela fala inglês. Ela diz, cadê Josébson? Onde está Josébson? Ô, nome feio. Eu disse, Josébson, vem cá, Josébson, o que é? Vai lá e pergunta ele onde é que fica a avenida principal. O Josébson foi. Diz, boa tarde, o viado disse. Boa. Diz, meu amigo, eu quero saber onde é que fica a avenida principal. Você sabe o viado? Eu disse, sei. Você pode me ensinar o viado disse agora? Eu digo, opa, tá falando só com a boca, vai dar certo. Só que a baitola, quando é baitola, ele não sai do salto nunca. E o meu irmão, principalmente. A sacola ele não soltou não, Xuxa. Mas a viadagem ele triplicou. O que ele fez? Ele disse, posso ensinar? Vou ligar o GPS. O cara disse, ok. Ele disse, tá vendo essa rua aqui? O cara disse, toido, se você atravessa, você vai passar a primeira, a segunda, a terceira, a esquerda, a direita, você vai direto. Você sabe o viaduto, faz o retorno. Chegou, é aqui, ó. Avenida principal. O bicho é baitola mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, é? Pode não, de limpa, por favor, vai. Tá vendo essa rua aqui, ó. Você vai passar a primeira, a segunda, a terceira, a esquerda, a direita, vai direto, sobe o viaduto, faz o retorno. Chegou, é aqui, ó. Avenida principal. É muito bom, é muito bom. É muito bom. Obrigada. Muito bom, muito, muito, muito. Vamos falar um pouquinho aqui que eu quero falar alguma coisa pra você. E você, falando em família, você tem uma prima que... É prima? É uma prima. É uma prima. É minha prima, o Brasil todo sabe, eu não vou mentir, né? Nós somos criados no interior do Ceará, em Pentecorte, e o nome dela de batismo é Sebion. O meu tio, que é o pai dela, fez uma promessa. Lá no Ceará a gente faz muita promessa. E ele tava muito gripado. E ele fez uma promessa. Oh, meu Deus, se eu ficar bom da gripe, coloca o nome do remédio. Eu me dei um remédio bom, aí Deus passou um remédio, o doutor foi lá e... Esse negócio de Sebion, aquele negócio que você bota pra tomar? E começou a tomar, ficou bom. Quando ele ficou bom, ele disse, quando a minha filha nasceu, eu vou botar o nome dela de Sebion. A menina nasceu, ele botou a promessa, botou o nome da menina de Sebion. Esse é o mesmo, tio Dito? Você tem uma prima chamada Sebion. Sebion cresceu, fez aula de canto, todo mundo sabe quem é ela. Fez aula de canto, foi pros Estados Unidos. Só que lá, como as coisas tudo é de trás pra frente, Sebion virou Beyoncé. Aí, Beyoncé malandramente, malandramente, inteligente. Na época que a gente morava com a vovó, a vovó vendia doce de leite. E a véia fazia doce de leite e ensinava a nós a vender o doce na rua. Eu e a Sebion, que hoje é Beyoncé. A gente vendia doce de leite na rua. E aí ela malandra, pisar, gravou a música lá nos Estados Unidos. Ela disse, p***, gravar a música. Ela aula de inglês e tudo. Aí ela pegou o doce de leite, transformou em single leite. Ou seja, single leite, quer dizer, doce de leite, que é a música em português. Single leite, doce de leite. Ela pegou a letra da música. Oh, doce de leite, oh, doce de leite, oh, doce de leite, oh, doce de leite. Você pega o cocô, depois rapa o cocô. Tem a música todinha aí. Jura? Tem a música todinha e eu trouxe ela pra provar. Ah, eu quero ver. Por favor, chama. Bio seca, minha irmã, por favor, minha irmã. Minha linda, bio seca, do Ceará. Pode saltar a música, gente. Oh, doce de leite, oh, doce de leite, oh, doce de leite, oh, doce de leite. Oh, doce de leite, oh, doce de leite. Olha aqui, minha filha. Você pega o cocô, depois rapa o cocô, depois joga o cocô e o leite. Você cheira o cocô, deixa o cocô e o cocô, joga na panela quente. Descaixa do açúcar, linda margarina e mistura tudo com o leite. Aquece o fogo médio por 30 minutos pra produção doce de leite. Por que você não come meu doce de leite? Por que você não come meu doce de leite? Por que eu experimento meu doce de leite? Por que você não come meu doce de leite? Por que eu experimento meu doce de leite? Por que você não come meu doce de leite? Beu seca. Obrigado, meu amor. Linda. Ela não fala a língua da gente, né? Ai, entendi. Não fala a língua da gente. Senta aqui, senta aqui. Aí fala, tu não vai entender nada. Entendi. Ela é de fora, né? Ela é de fora? Ela é de fora. Eu disse, será? Ai, você não entende, né?